Salve, salve! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição. Festa na Roça marca o lançamento das homenagens ao padroeiro São João Batista. Workshop de moda da Luxwear. O Porco no Rolete da Mercearia do Queiroz. Uma entrevista irreverente com os malandros da Praça é Nossa. A gente tem uma peça, três malandros na laje, que são três bandidinhos carioca, mas aquela coisa bem bandido, paspalhão mesmo. A mega festa do cinquentenário do Clube do Bosque. E a premiação Top Decor em clima de Copa do Mundo. Agora, no Tudo Up. Euero Do 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 Up. Só um para o Beto. Euero Do Un�� É de Uero Doce. Rosa Farias, Duca Pantaleão e Rafael Carvalho são sucesso no quadro Malandros da Praça no programa A Praça é Nossa, exibido pelo SBT. O trio falou da peça Três Malandros numa Laje e dos projetos futuros. A entrevista aconteceu no Tívoli Shopping. A Praça é Nossa, pra gente, é um sonho estar trabalhando junto com o Carlos Alberto, junto com o Matheus. Já somos amigos desde 2010, 2009, que conhecemos ele. E pra gente, pra mim, falando de mim, é um sonho, né, querida? É um sonho estar trabalhando principalmente com meus amigos e com os novos amigos que a gente vem fazendo lá. E nosso quadro tá muito legal, assim, em termos de aceitação pela galera, né, cara? A gente tem essa proposta de fazer os Malandros Cariocas, né? Então a gente faz a linha dos Malandros Cariocas, nós três somos do Rio e tal. Então a gente faz essa coisa da malandragem carioca, de estar sempre querendo se dar bem ali em cima do Carlos Alberto, e me propondo alguma coisa. Então cada quadro a gente já tentou ser, e sempre com a coisa do humor, né? Então já tentei ser mágico, cego, atingador de facas, sabe? A gente já tentou fazer protesto, enfim, cada, né, profissões loucas, assim. Porque a proposta sempre é essa, divertir, fazer, somos nós mesmos que escrevemos o texto e tal. A gente agora tá, estamos dando uma corrida aí pelos interiores, ficar em cartaz também no Rio, interior de São Paulo. E tá bem bacana a resposta do público, porque por mais que a gente traga esse humor regional carioca, o público do Brasil tá aceitando bem, estamos com fome do norte ao sul, tá bem bacana, assim. E a linguagem também, assim, interessante, dele ser um deficiente visual, a gente pode brincar com isso, e ele brinca com isso numa boa. Muita gente não acredita que ele é deficiente visual, ele é deficiente visual, todo mundo pergunta pra gente, ah, o Jefferson é deficiente visual? Ele é deficiente visual. A gente tem uma peça que é Três Malandros na Laje, que são, que a ideia é meio três bandidinhos carioca, mas aquela coisa bem bandido paspalhão mesmo, atrapalhados e tudo mais. Ele é o olheiro da favela, entendeu? Então a gente tenta trazer esse humor genuíno, mas bem original, porque a gente tem uma linha de piada, stand-up, de quadro, de esquete, então a gente tenta permear por vários estilos do humor. E acho que isso dá uma composição bacana. Nossa peça tá com a direção do Maurício Manfrini, né, que é o Paulinho Gogó, que também é da Praça Nossa, então ele também dirige o Matheus Ceará, que ele deu uma pegada bem rápida, assim, na nossa peça, então ela é muito divertida, é uma peça que tem velocidade de stand-up, assim, é riso, 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 então as pessoas se divertem muito, assim. E essa questão até que o Rafa falou, apesar de ser regional, as pessoas estão aceitando bem, né, que é bem uma característica da praça, né. Os morantes da praça, o mais novo sucesso do Brasil. Olha ele aí. Os maxicolares e os maxibrincos viraram o hit da estação mais fria do ano. E o TudoUp garimpou novidades na Paris Bijoux. A grande novidade em Paris Bijoux são os maxibrincos e os maxicolares, que são sucesso na novela Geração Brasil, da Rede Globo. Hit do inverno, o dourado envelhecido é destaque nas bijoux e nas semijóias. A combinação com cristais negros deixa a produção sofisticada e cheia de estilo. Maxicolares com pedra turquesa, super tendência e que faz a diferença em qualquer look. Harmonia do turquesa com tons rosé, avermelhados e banho de ouro velho. Aliás, as peças em ouro velho com cristais são mais despojadas e ficam um must em produções para o dia ou para a noite. Outra sensação é essa micro bag em acrílico, inspiração Chanel, que já conquistou fashionistas de plantão. O mês dos namorados também tomou conta do empório Casa Santa Maria e eu fui conferir todas as novidades. Hortifrutis, queijos especiais, carnes diferenciadas, empotados e bebidas que ressaltam ao paladar. No empório Casa Santa Maria, uma experiência a cada sabor, uma surpresa a cada olhar. A adega completa, com muitos e muitos rótulos, recebeu produtos personalizados para o dia dos namorados. Hit da temporada, champanhe rosé, é um produto sofisticado. Entre as dicas, a Viu V Clicô, rosé, em embalagem tradicional, na cor rosa e também na embalagem térmica de réplica de geladeira. A Moê Chandon, rosé, possui capa térmica e harmoniza muito bem com morangos. A gente tem uma variedade bem grande de vinhos aqui, então a gente atinge todo o público. Desde os mais em contas até os grandes vinhos. Para o dia dos namorados, a gente tem alguns champanhe rosés, que é bem interessante. A gente monta cestas personalizadas desses produtos. E tem vinhos, uma variedade bem grande mesmo. Chegou alguns rótulos novos para a gente, mas é surpresa, vindo na loja vão conferir. Outro presente especial é uma cesta personalizada que você pode montar na hora com flores, frutas, chocolates, petiscos e especiarias. Tábua de frios com queijos, azeitonas, uvas e frios diversos, que você também pode montar na hora, ideal para aquele momento romântico. Para os homens que adoram uma cervejinha, o destaque é a cerveja belga Duvel, que tem alta fermentação e intensidade aromática. A gente está com uma variedade bem grande de cervejas, então eu gosto muito dos dois. Eu entrei nessa área de gastronomia porque eu gosto muito dessa parte de harmonização. Então quando eu procurei montar a carta de vinhos e de cerveja, eu procurei montar com uma variedade bem grande, bem ampla dos dois. Então a gente tem uma carta bem legal também de cervejas. Eu tenho a Duvel, uma cerveja belga de alta fermentação, uma cerveja com uma intensidade no paladar, bastante complexidade aromática. Cerveja belga, receita de badia, cervejas mais antigas também da Bélgica, uma cerveja bem tradicional, bem interessante. E para o churrasco em família, a Casa Santa Maria reservou picanhas nobres, linguiças recheadas e linguiças diferenciadas direto da Berna. Tem aniversário divertido no Up Kids. É com você, Rafa. Oi, Wagner. Hoje o Up Kids tem muita diversão. A gente começa com dica de cinema. Tem estreia legal, Thaís? Oi, Rafa. Tem estreia, sim. E é uma aventura. É o filme Uma Viagem Extraordinária. Longa conta a história de Spivet, que vive num rancho isolado. Garoto super dotado e apaixonado por ciência. Ele inventou a máquina do movimento perpétuo, o que o fez receber um prêmio muito prestigioso. Sem dizer nada à família, ele parte, sozinho, para buscar sua recompensa. E atravessa os Estados Unidos num trem de mercadorias. Mas ninguém imagina que o Feliz Premiado só tem 10 anos e carrega um segredo tão pesado. O Homem-Aranha foi tema de aniversário de 6 anos do Arthur Zwing. Show de mágica, diversão e muitas brincadeiras no buffet Castelinho. Arthur, o que você está achando da sua festa? Legal. Por quê? Porque aí tem muito amigo aí para brincar. Qual foi o tema que você escolheu? Homem-Aranha. Você gosta do Homem-Aranha? Sim. Por quê? Porque ele é legal. Quantos anos você está fazendo? Seis. O que vai ter agora ali? Vai aparecer um mágico. Vamos assistir as mágicas lá, vai. Tchau. Como que é ver assim o aniversário de um filho? Olha Wagner, é muito emocionante. Não tem alegria que é ver o sorriso dele, não tem o que paga para uma mãe, entendeu? Então a gente organiza tudo com muito carinho, muito esforço, que a gente sabe que é bem esforçado, mas assim, não tem o que pague a alegria dele. É uma realização porque um filho é algo totalmente diferente na vida da gente, né? Então hoje agradeço a Deus por ter a oportunidade de ver esse sorriso todos os dias. Festa bem animada, né? Fique ligado no Up Kids porque semana que vem tem muito mais. Tchau. Divulgação com estilo e destaque? Quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, festa na roça, marca o lançamento das festividades ao padroeiro São João Batista e o workshop de moda da Luxwear. Já, já! Música Música